E aí Tsunami! Fala minha rapaziadinha, pra quem não me conhece eu sou o Iago, mais conhecido pra vocês como Tsunami E rapaziada, estamos aqui começando mais um videozinho insano com a minha rapaziadinha E tropa, os Hakudo tão demais, os Hacker tão demais na partida, não tem como, tá tipo absurdo tentar jogar E lembrando rapaziada, pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve doidão Curte aí, compartilha, comenta aí rapaziada, que estamos próximos aí a bater um K de inscrito É exatamente um K de inscrito rapaziada, em apenas um mês, muito obrigado a todos rapaziada Que quando bater um K de inscritos, a gente vai tá aí sorteando aí, sorteando não, dando pra vocês Quem pegar, pegou 300 diamantes, gift card, o que for já A gente vai fazer agora um video bem diferente, esse aí a gente conseguiu aí tá me filmando né, e jogando ao mesmo tempo Então espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, o vídeo não tá lá, aquelas coisas boas Mas deu pra dar uma amassadinha de AW né, que o pai é aula Já rapaziada, tamo junto então, só fortalece E ó, pra quem não me segue no meu Instagram, é YG Chagas Me segue lá no Instagram, valeu doidão Tamo junto tropinha, e bora pro vídeo Eu vou pra aí, vocês vêm pra cá, a gente mistura isso E o pau quebra, valeu, tamo junto Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é um homem Só pra quem curtiu já diz a voa hein Vou chamar aqui né rapaziadinha, vamo que vamo pra cá E ó, sem massagem tropa, sem massagem Já, já tem umas, duas squadzinhas por aqui Mas eu acho que eles não vão cair aqui, onde eu vou cair Bem, não tô vendo ninguém por aqui Eu tô vendo aqui em cima, ficaria só Só que onde eu tô caindo não tá caindo ninguém Então, vamo lutear Fama, é horrível Garena Ai Seu demônio Que isso irmão Se quiser pode cair até a coca aí mano Crocada então, já é então Então tu quer a crocada, então tu vai ter Coisa boa Coisa boa Olha a mesma pegada, a mesma piques Ai, não é só isso Só aí, coisa boa Aulas, aulas Aulas queria Ah, windows Peraí, tem alguém aqui, tem alguém aqui Tem mesmo Ih, acho que eles tão lá em cima, mano O esquadrão bomba Embaixão, embaixo aí ó Embaixão já Que isso, morra rapaziadão Que isso, menor bom Casa ou tropa? Esses papam assim É papo de casa Zero arma Toma aqui a fama, Zitão Dekapa, 121 Ah, não morreu mano Dekapa, 121 Tiro de 30 no peito Dekapa, 82 Ah, tá ruimzão mano, tem nenhuma arma pra mudar Mano, desce ele aqui pra baixo aqui Vou lutear essa parte de baixo aqui Já que os caras estavam do outro lado Tão Vem pela direita comigo Vem pela direita comigo Não vai não vai não, velho Nós tá sem arma Não dá pra não fazer nada não Não dá pra não fazer nada não Tá só aqui só Os caras só não podem estar nem dando aqui Caraca, o cara que cunhou ainda Ah, é no lado do lugar Vou pegar, vou pegar a casa Ai, terra e por cima Ai, tem um cara aqui comigo aqui, ó Na, na Avistei Aqui no 60 Dei 120 nele É ele ou é um amigo? É um mole ali, ó Detente ele, detente ele Boa moleque, boa Tava só mirando ele, ó Você jogou A escada dele rushou aqui em mim atrás Ah, eu vi Dei capa, 121 Ah, não, doido Dei 203 nele, o cara não caiu Dei 203 nele, ele não caiu Caraca, mano Dei capa nele 121, mano E ainda te nopei Eu dei um dia a cá, viado Ele não caiu Passaram não, cara? Correu? Dei seu, correu Pegou aí embaixo do... Do túnel Cara que comeu, cara que comeu Nas costas, nas costas, tropa Dei capa, dei 21 Boa, boa Na hora que eu mirei ele, ele correu, velho Ai, vem aqui comigo pegar o meu token Alguém, mano? Bora, bora Fala, menino de base Coisa boa, coisa boa Pô, esses pombos aí de você, mano Bora Pé aqui Bora, bora Fui peco Se eu levo, fui Ah, eu acho que nem no tiara Cada vez ali de baixo Dá pra nós ter lutado lá É mesmo Ah, já é Pô, meu desgosto Por isso que eu nem falei nada Pô, meu desgraça, velho Mano, a gente é Se identificar quem é bom e é ruim, fi Na, na, na piada Porque, pô A maioria é rápido, fi Alô, alô, velho Colhei de três aqui em cima Pera Tô zero Já era, pai Já rabisquei Tá zero E zero, tá na cor ainda? Ah, não tá, não Quitou, filho Puto Tá não, tem mais Isso nem aqui Tá no WhatsApp Lá, lá Se graça, velho Pô, rei também Pô, de bobeira, né Pulou no abertão, mano É, mano Mó tropa, não caiu lá A luta é sem a luz Cortida daqui, ó O cara tá na minha frente Dei capa no contorno Onde, cê liu? Pro vagado Caraca Não, aqui na negativa aqui, ó Marquei Esse cara Esse cara parece que era a vida infinita Pô, de capa ali Ele não contou No meio do mato Ele tomou o deles Matei só pela setinha da muco Ah, eu acho que eu vou pegar essa dozinha Sério Doz nove Tem gelo, velho Também sou, velho Caraca P-40 aqui, tropa Tô com sete Tô com onze Ainda tô com sete inalador Ih, inalador, tenho zero Inalador, MD2 inalador Aqui, inalador aqui, ó Inalador aqui, onde eu tô Não quero essa vacilação, não Será que tem nessa casa aqui, velho? Nem sei, mano Tem um drop ali Descer de boa que é casa Toma aí, toma aí Tem cara, tem cara, tem cara Na casa É, ó Cê não mora Caralho, é um bagulho Nesse lado Alp, alp Deixa eu ver aqui No meio dela é esse Ah, sei lá Acho que tem cara não Mas eu não sabia não Ah, isso não Me siga, chega aí Chega aí Chega aí Quer mostrar um bagulho Que eu acho que tu nem sabia Não sabia mesmo não Não, sabia não mesmo Tô viado, ó pra aqui Isso aqui é um olho de lobo E tem cara lá embaixo Família DT1, DT1 Minha e outro Um de alpes Um de alpes Tô agindo gelo Tô agindo gelo Tô agindo gelo branco Tô levando a minha brilha Ai, ai, encosta, encosta, encosta Ah, não Tem encosta Costa sumi, voltei, voltei, voltei Esqueci o safadinho lá de baixo Mano Mano, é pizza Tá cozido Mano, tô atrás daqui da torre Deixa eu não dar Zero Mano, tentar ir lá salvar ele Será que dá bom? Mano, até então Não tô vendo ninguém no morro aqui Nas costas não É isso Você tá na corra daqui de cima, né? Mano, vamos sair um jogo aqui, ó Mas vem pra esse jogo aqui Vai lá, vai lá, vai lá Ah, vou ter que relar kit, mano Vai lá, vai lá, vai lá Ah, não, tomei Vem, 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 vem Tá, onde estamos, cara? Tá no gelo branco lá embaixo Já na bunda Ah, tá só a boca Eita, um caralhinha Ah, caralhinha Pegando a biapa Dei papei Pô, maluco, chatão Que lá da W, mano É papo reto É, aquele lá da chata mesmo Saiu, saiu Saiu do gelo da nau Sente galo Matei, matei, matei Larguei sete galão nele Olha aqui na torre Olha aqui na torre Rápido, rápido Qual torre? Essa daqui que eu tô Qualquer torre, Sérgio Mas olha essa daqui Vem aqui onde eu tô Ai, carinha, aqui nas minhas costas Aqui em cima, aqui em cima Tá chato, duido Pô, tá chato mesmo Lá no esquerdão, lá Vê se eu pego daquele Deitei um Boa, boa Deitou do gás Olha lá, meu toque Vem, vem, vem Tem esse cara aqui embaixo Tá aqui embaixo, cara Tá comitido Tá comitido Tá comitido Tá comitido Onde, onde, onde? Embaixo Ai, quase Pega a cifra, pô Pega a cifra Pega a cifra Pega a cifra Pega o meu toque Eu vi lá de baixo Caralho, o cara salvou Ainda o mal que dentro É safe, mano Safe, safe, safe Meu toquei lá, caralho Tu matou aquele cara lá Que tava até atirando? Não, tem um ali, ó Na direita, meu toque Tô sem gi, além Não, mento Não abertou, mano Se ele tá zé Carrinho aqui embaixo Eu vou Ocultor Ah, eu não sei não Aí tem 19 vivos, mano Agora que eu vi O espaço ele fica assim Agora que é aqui embaixo, tropa Vamos ver ele Cadê? Matei, matei Só aí, só aí Ai, tá cachecão, mano Tô sem gel, tô sem nada, mano Tô sem gel, tô sem nada, mano Também, vou ver Esse cara aqui não tinha Ele tava Só o suco também, eu acho No pelo, na pedra Será que vai fechar aqui embaixo? Sei não Acho que não Olha aqui, ó Olha aqui Olha aqui Pegou o radinho Olha aqui O rosto aí que tem Onde? Aqui, aqui Chega um pouquinho Pra trás Onde eu tô? E ela pra torre Poxa, é dois rostos Ah, parou Dois rostos, viado Ó, um feião Um rosto quadrado, né? É, é É o plano Vixe, aquela Bora pegar Guarita, viado Aqui da pista É uma boa Bora lá, bora lá Pua Acho que vai fechar No meio dessas florestas aí, mano Tem gelo Não, já pega o drop aí Sem gelo O único que eu tinha Parece que vem a gelo aí no drop Parece que vem a 3 Ai, cara Vim de bocão Viagem, viagem Cuidado com a porta Eu caí, foi Eu caí Ah, não É uma barita É, tem de alto Salvaram Ai, mano Os caras ficou toda hora Salva, mano Meu kill Vai, vai, tá lagado, velho Que isso Tô lagado Vem pra trás Vem pra trás Vem pra trás Ganha, ganha, ganha Senão vai ficar torto Trocar é feião, mano Trocar é feião Mas tem meu gelo é toque Esses caras, mano Não, nem fala Ainda deitei um lá, mas Poxa, cara Tem um aqui na lida Ativa comigo Tropa na minha frente Na minha frente Negativo na cara de madeira Decapa, deitei Puxei Tua Dei granada Também joguei Tão na cara de madeira Amigo dele Tão na cara de madeira Narizei Será que acerta Tem um lá Ábreu, se eu não me engano Quase Desce, desce, desce Vem comigo, dá De bocão Tá aqui atrás Aqui atrás comigo Pode dizer 18, filho Uma peitiola Cara aqui ainda Cara aqui ainda Na minha frente Aqui na negativa Ah, tá um tiro, mano Pô, nossa Vou jogar granada nele Deitei, deitei, deitei Boa Bora logo pegar aqui, ó Uma safe Quanto gelo tu tá? Quanto gelo tu tá, Tsunel? Nada, nada, nada Só tô com sprayzinho Toma aqui, tô com sete Toma aqui, tô com sete Que isso, doido Sem gelo, tô sem gelo Pô, peraí Tá quantos, Tsunel? Eu gosto Tô com sete Pega aqui, dropei um aqui, dropei um aqui Ah, ai, ai Quero bala de pistola Peguei, peguei agora o gelo ali Tem sete granadas Qualquer coisa fora, se precisarem Ai, tá gravando isso, não? Ainda? Ai, coisa boa, coisa boa Ah, deitei, três capas, deitei, um na guarita Precisa Segura, segura se for salvar, segura aí Tô sem visão, tô sem visão Tem ca... Opa, squad aqui na... Squad aqui na cheira comigo, tropa, na pedra Um squad é um trio Deitei, um atrás da pedra Atrás do gelo Na pedra aqui, ó Deitei, deitei, gelo Ah, salvou já, mano, lixo Tô rajando, gelo, tô rajando, gelo Deitei, um atrás do gelo Boa Eita marica do canto, doido Ah, mas é do capeta, pai Peguei, drope aqui, peguei, drope Ai, mano, eu tô bugando, mua, mua pra mão, desgraça, véi Onde eu saí, véi, namoro Peguei, drope aqui, peguei, drope Tem aqui ainda na pedra, tropa Tu, to ligado, to segurando ele também Tô ajando, gelo Deitei, novento nove nove Ah, tá um tiro, tá um tiro esse cara Meu Deus, carácada Ah, vou ter que avançar aqui na ponta Matei O da pedra já foi Ah, o cara vai te rejar ...e um joão mesmo, é isso? Tem dele ser aqui comigo, senão Cabeleito, eu tenho um nu da guarita Fica Cabeleito, tá comu repro Pistola de cura, pistola de cura. Dá não, dá não, dá não. Não tem, não fiz, tem. Tá com vocês agora, tá tudo com vocês, troca. Pra fazer é bonito, porra. Granada não chega lá, né, ó. Não chega não. Ai, relaxa, relaxa. Vai fechar pra vocês, mano. Eles vão ter que pular, eles vão ter que pular. Dá cara não, poxa, tá. Dá cara não, tá. Joga a granada no chão lá agora. Isso, isso, vai ter que pular, filho. Aí vocês vão... E bagaça, e bagaça, e bagaça. Pegou muito grande. É isso, minha tropa. Ah, tem que fazer, mano. Segurei a vida. Que isso, moleque, cara. Olha lá, o grande dele. Desgraçado, mano. Que isso, pai. Isso tá bom. Edição, edição, edição. Conectilting da maçã. Coisa boa, coisa boa. Coisa boa. Trouxe coisa mais pra frente. Oi. Bonito, bonito.